Tô com muito medo, vou estar um ladrão, mas a polícia tá aqui, chegando na TV. Atenção, atenção, não se viu que é uma hora, a polícia já chegaram na casa do ladrão. Então, a polícia já vai pegar o ladrão. Ai meu Deus, deixa eu ver. Olha, ela tá olhando, meu Deus. Deixa eu ir com uma boca. Deixa eu ir com uma arma. Ai meu Deus, acho que eu preciso pegar o meu carro. Eu vou aproveitar que tem um carro e vou pular por aqui. Tchau, meu caro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos levar ele pra prisão, Capitão. Vamos sim. Eu tô na prisão? Sim, mas é claro, você está na prisão. Não, me tira daqui, me tira daqui. Me tira daqui. Você está na prisão. E você está na prisão máxima. Então, você nunca vai conseguir fugir daqui. Não. Pronto, eu vou sair daqui. Ah não. Eu queria... Eu quero sair daqui. Preciso procurar alguma coisa. Eu tenho aqui só um guarda. Eu vou ver se tem alguma coisa. Eu tenho a baveta. Acho que eu consigo também. Se eu não sei o que eu consigo. Não sei o que eu consigo. Não sei o que eu consigo comprar por causa nenhuma. Eu tenho que fazer alguma coisa. Já sei o que eu consigo uma ideia. Acho que eu vou poder jogar isso daqui pra lá. Espera aí. Vou jogar isso daqui. Ah, não. Ah. Toma. E aí, explodiu. Não, já tenho arma. Não, ele fugiu. Não, não, não. Tome. Ah, 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 ah. Tome. Agora eu tenho que fugir. Rápido. Tome. Tome. O que? Saída. Meu Deus. Milagre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou ver aqui como é que eu consigo acertar. Tá acertando. Acertando. Pronto, eu vaciei. Acertei. 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 Fugiu da alfabéia. Consegui. Lá, 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 lá. O quê? Os guardas morreram. Não! Por quê? Aquele hacker saiu. Não pode, pode, não pode ser. Ele matou todos os guardas. Ah não, aquele ladrão não tem jeito. Ah não, ele me viu. Não! Ah não, ele me... Ele viu a moção dos guardas. Não! Acho que eu preciso fugir daqui. Pronto, já precisa que não bateu o tempo. Aí, eu fiz essa porta. Então, vamos lá. Vem logo! Tá certo, eu não encontro. Ah não, eu não encontro de novo. Ah! Vou tudo ir. Ah não! Ah! 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 Obrigado.